Oi gente, estamos aqui em mais um episódio de Mulheres no Automobilismo e dessa vez a gente tá com a Isa Goulart, que ela é social media do Massa. Oi Isa, como é que você tá? Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, super legal o projeto, parabéns. É muito legal conhecer outras pessoas que também estão no automobilismo, às vezes a gente tá tão dentro disso que a gente não olha para o lado, não observa muito até as outras categorias. Badini, como sempre, tá aqui comigo para ajudar na entrevista. Também tô muito feliz de estar prosseguindo com esse projeto que é o nosso showdoc em colaboração do Esporto do W com o Esporto do Racing. Então vou começar, Isa, pedindo para você contar um pouco mais sobre você para a gente, contar como é que foi essa sua trajetória até hoje? Bom, para quem me conhece, eu comecei a criar... quem não me conhece, na verdade, eu comecei a criar conteúdo no automobilismo no ano passado, na verdade, no meados do ano passado, por aí. A minha família tem uma revenda de carros aqui em Santa Catarina, então o meu histórico aí com carros já vem bem antes do automobilismo, na verdade. A loja da minha família tem 32 anos, eu tenho 21, então eu nasci, a loja já estava acontecendo, e a família foi criando em volta disso, e o meu vô é muito fã de automobilismo, acho que todo vô de todo mundo aí foi fã do Senna, né? Então, assim, meu vô era fissurado, era quadro na casa de praia, era domingo para assistir o Felipe, que no fim, e hoje eu trabalho para ele, e eu conheci o Felipe, na verdade, numa corrida que ele fazia aqui de kart, que era o Desafio das Estrelas em Floripa, que ele trazia pessoas da IndyCar, da Fórmula 1 para correr aqui no Desafio de Kart Beneficiente, que doava dinheiro aqui numa instituição. E aí eu conheci o Felipe por conta até do Banco Santander, na verdade, porque o meu pai, por conta dos financiamentos da loja, eu tive a possibilidade de conhecer o Felipe, e eu tive a oportunidade de começar a me adentrar no automobilismo. Mas, como mulher, eu sempre tive muita vergonha de falar sobre automobilismo. E ano passado eu tomei coragem, eu faço faculdade de Direito, então, no início, para mim, nada fazia sentido eu estar fazendo aquilo que eu estava fazendo, criar conteúdo no TikTok, criar conteúdo no Instagram, o que isso ia me trazer? E aí foi onde surgiu o interesse em fazer marketing digital, me aprofundar na área, mas não deixar o Direito de lado, porque o Direito ainda, para mim, é uma matéria, é uma faculdade fundamental para qualquer pessoa hoje. E eles, os dois, ambos, junto com a criação de conteúdo me trouxeram até aqui. É, você já falou um pouquinho desse interesse que veio pela sua família, e a gente quer saber como você chegou na OK Racing e como chegou ao Massa, essa trajetória agora mais focada, como você virou a social media do Massa? Cara, é muito doido, porque quando eu comecei a criar conteúdo, na verdade, todo mundo falava de Stock Car e Formula 1. Então, era basicamente isso no TikTok todo. E aí, eu dei a doida, porque eu sempre gostei muito de Porsche Cup, foi uma categoria totalmente aleatória, e eu tive a oportunidade de, dentro desse mundo do automobilismo, conhecer o Pedro Rota, que era uma das pessoas que trabalhava dentro da OK Racing, e o Pedro super me deu uma mão, e o Pedro também trabalha hoje com Ferrari, para quem conhece, eles são assessores da Shell, enfim, de algumas pessoas que trabalham na Stock Car, e o Pedro trabalhava na assessoria da Porsche, e ele falou, Isa, por que você não tenta aplicar para fazer Porsche Cup? Foi a primeira cobertura que eu fiz presencialmente, foi a Porsche Cup Brasil, foi na Endurance do ano passado, e o Pedro super abriu a porta para mim junto com o Ferrari, para aprovar a minha credencial, mas eles falaram, você está vindo, é para produzir conteúdo, e muito conteúdo, e eu levei muito a sério, e eu sou muito fã de Porsche, e aí dentro da Porsche com o Pedro, primeiro, eu conheci o Gil, que era o dono da OK, junto com o Greg também, que é o, na verdade, diretor da OK Racing Team, que daí é a parte de criação de conteúdo da OK Berry, e aí eu conheci toda a galera, e assim, foi amor à primeira vista com todo mundo, porque eu me dou super bem com todo mundo que trabalha lá, o Conros, o Rens, hoje eu sou a única mulher dentro da empresa, então já é uma mudança e tanto, mas todo mundo sempre foi muito receptivo comigo, e para quem conhece a OK, ela é bem próxima do Felipe, ela já trabalhava com o Felipe antes de eu entrar, só que o Felipe precisava de alguém que cuidasse de todas as contas dele, mas o primeiro, o principal objetivo era levar o Felipe para o TikTok, então quando eles me conheceram foi por conta do TikTok, e aí o Greg me trouxe a proposta de fazer isso, eu preciso que alguém faça o Felipe entrar no TikTok, e a gente tem interesse que seja você. Então, a gente queria te dar a oportunidade de ir para Goiânia, que foi a primeira etapa da Stock Car, e você assumir essa frente do TikTok. E eu assumi a frente do TikTok, estou até hoje com o Felipe no TikTok, faço o Felipe se mostrar bastante no TikTok, mas aos poucos eu fui tomando conta de todas as redes sociais dele, porque a gente se dava super bem, e hoje na verdade quem faz edição de vídeo, quem faz vídeo, quem escolhe as fotos, quem faz copywriting, sou tudo eu dentro do perfil do Felipe, eu sou a parte de comunicação dele, ele tem um assessor, mas eu sou a parte de comunicação junto com ele nas redes sociais. Então, para mim foi um gesto de confiança muito grande, principalmente do irmão dele, porque o Felipe sempre controla muito bem as redes sociais dele, tudo que a UQ fazia antes, e hoje o Dudu e o Felipe depositaram muita confiança em mim e não tenho nem o que falar. Muito legal, foi meio o acaso, acho que o acaso meio que te escolheu. Que bom. O que eu queria saber também é, você comentou que seu avô já tinha esse envolvimento com automobilismo, seus pais tinham essa empresa voltada para carros, mas você se lembra do momento em que automobilismo você começou a gostar, talvez não gostar, mas começou a amar por você o momento em que você falou, cara, não é só pelo ambiente, é por mim? Foi, eu lembro certinho, a gente é uma casa de praia e acho que a memória é afetiva até, na verdade, para mim. Foi aquela televisão de tubo que todo mundo sabe como é que era, aquelas que ficavam até risquinho no meio da tela às vezes, e eu estava assistindo uma corrida que passou o Felipe e o Rubinho e eu falei, cara, representatividade, eu sempre fui muito doida por ser, tipo, Brasil assim, sabe? Eu fui por muito tempo esportista, então eu jogava tênis e então para mim representar o estado, país, enfim, qualquer coisa que eu ia disputar para mim era carregar a bandeira, uma coisa muito importante para mim. Então, o automobilismo, ele me trouxe muito essa sensação de pertencimento, de ter uma pessoa, um ídolo para seguir e me destacar, assim, me dar um guia. E o Felipe foi muito isso para mim, assim como foi o Guga Kirchen. Então, os dois, na minha infância, e essa relação de sentimento de pertencimento foi o que o Felipe trouxe para mim e foi o que me fez virar para o automobilismo e falar, cara, não é só um carro rodando em círculo, é muito mais, é representatividade. Ai, que legal, e tipo, é legal porque você trabalha com o Felipe hoje em dia e ele que te fez gostar do esporte. Sim, é muito doido. E qual que é esse sentimento, assim, tipo, carai, eu trabalho com um master, tipo, qual é esse sentimento de trabalhar com uma figura tão importante para você, para todo mundo do Brasil que gosta de automobilismo? Cara, o Felipe, eu sempre tive uma figura muito dito do Felipe, assim, né, independente do momento de vida, eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe muito nova, mas desse meio tempo, assim, eu perdi totalmente a conexão, né. Eu conheci o cara para tirar uma foto, então, para mim, era o meu ídolo e acabou. Mas quando eu recebi a oportunidade, o meu primeiro contato com ele, a gente, na verdade, foi no lançamento do carro. A gente foi para o Flow, foi todo aquele final de semana que teve o lançamento do carro, o Flow, gravação da Betano, e foi tudo muito a correria. Mas o Felipe, para mim, acho que o que demonstra mesmo o Felipe foi que quando ele me viu, ele parou para conversar comigo e se interessou para saber como eu queria chegar ali, quais eram os meus objetivos, o que eu gostava daquilo, se eu achava legal, se eu só curtia fazer a parte de mídia, se eu gostava. Ele se interessou. E o Felipe é uma pessoa muito assim. Ele se importa com as coisas em volta dele e acho que, mais do que isso, ele é uma pessoa super humilde. Então, ele saiu, assim, de um nível de ídolo para, tipo, exemplo, assim, sabe. Então, para mim, eu acho que todas as pessoas que veem o Felipe hoje, assim, e vejam as coisas, enfim, até o que está acontecendo, é que o Felipe é uma pessoa muito humilde e super exemplar para mim, assim. Eu sigo muito exemplo do Felipe e, para mim, foi uma honra da minha vida receber a proposta que eu recebi dele, porque acho que essas horas é que a gente aprende a valorizar que sem essas outras pessoas a gente não estaria aqui. E, graças a Deus, eu consegui uma pessoa que tem um nome, mas não é pelo nome. Eu acho que o Felipe, ele ganha muito respeito pela pessoa que ele é. Ele é uma pessoa, na verdade, a gente trabalha em poucas pessoas na etapa em volta do Felipe, que é eu e o Bruno, na verdade, o irmão dele, que está lá, e o assessor, que é o Alfredo. Então, a gente está sempre todo mundo muito junto, então, é a pessoa mesmo que te mostra um lado completamente diferente, um lado brincalhão, de se interessar e todos me tratam super bem. É legal saber isso porque é justamente essa mudança do ídolo para a pessoa, como você bem disse, assim, do exemplo. Para a gente que olha de fora, talvez a gente tenha essa sensação muito longe. E, às vezes, a gente acaba esquecendo que tem uma pessoa ali que também está cheia de pessoas em volta para que aquilo ali funcione de uma maneira legal, né? E acho que trazer o Felipe para essa questão mais jovem de redes sociais e tudo mais é também deixar viva, entre muitas aspas, a memória do Felipe na Fórmula 1, agora na Stock Car. Aí, queria saber, você agora, né, está envolvida 100% nessa questão do automobilismo, acho que não só do Felipe Massa. Qual foi o momento, assim, o seu melhor momento na carreira hoje, até hoje, no automobilismo? Você se lembra? Cara, tem muitos momentos, mas é porque eu acho que, eu não digo que são momentos, eu digo que são marcos, assim, para mim, que são as minhas amizades. Hoje eu sou muito amiga de vários pilotos que são da minha idade, da minha faixa etária. Então, o Jean-Luc, o Enzo, o Rafa Martins também correu, o Dudu. Então, tipo assim, são pessoas que hoje, além deles, o pessoal que está atrás também, que é igual a mim, a Ana, que trabalha na full time, enfim, o pessoal que está por trás, que acho que é mais do que importante. E são os momentos com essas pessoas, porque é muito legal trabalhar com o automobilismo, mas é uma pressão diária quando você está na pista, de entrega, de performance, não somente na pista, como também nas redes sociais. Porque hoje, um piloto não é só na pista, ele é um piloto que tem representatividade nas redes sociais. Então, a forma de comunicação, o que tu vai falar com o seu público, como tu engaja com aquilo, como tu lida com os momentos difíceis, apesar de toda a carreira, enfim. E os momentos com essas pessoas por trás, os bastidores, o que todo mundo vê nas redes sociais, são os momentos que são mais especiais, que é sempre quando a gente está mais frustrado com o que está acontecendo, quando, enfim, até uma volta rápida da brincadeira na Toyota é legal, entendeu? Então, tipo, para mim, eu acho que Marcos, para mim, são ver tanto o Felipe quando subiu no pódio, que para mim foi, cara, assim, bizarro a emoção, assim, de tu, de pertencimento da equipe, sabe? Tipo assim, de você sentir com todos os mecânicos, aquele trabalho todo feito por trás, está certo. Então, tudo isso, tudo isso na pista é importante, tanto os momentos com os amigos por fora, quanto esses momentos de pista de vitória, mas tudo isso agrega, porque o automobilismo realmente é um esporte sob pressão. Ah, não, que legal, eu acho que isso é muito legal, tipo, esse pertencimento da equipe, principalmente. Eu queria saber, você tem uma corrida favorita das que você foi trabalhando? Pode ser de qualquer categoria, uma corrida que você fala, tá, essa, todas são especiais, mas essa aqui tem realmente um lugar mais especial no meu coração. Cara, eu vou ser muito clubista agora, porque eu sou muito fã da Porsche. Para mim, não tem ambiente melhor para entender de automobilismo, conhecer as pessoas, do que a Porsche Cup na Endurance. Eu acho que é uma questão de entender estratégia, que não é a estratégia de uma corrida rápida, de entrada de pit stop, não. É uma estratégia completamente diferente, porque é uma corrida de, enfim, horas ali que você está em cima daquilo. É um ambiente onde, na verdade, a Porsche te proporciona muito espaço para aprendizagem. As pessoas lá, quando trabalham tudo para a Porsche, todas elas querem te fazer entender o ambiente delas. Então, é um lugar super legal, assim. Para mim, não tem lugar melhor do que criar conteúdo na Porsche. É acessar a área de quem plota os carros, porque a galera não entende que um Porsche que bateu na pista na sexta, ele volta para o sábado e ele está todo plotado, porque tem gente lá trabalhando, entendeu? Então, tipo, você é muito doido, assim. Para mim, a Porsche, a corrida longa, na verdade, deles, a Endurance de Interlagos, para mim, é perfeita. E agora, falando um pouco mais, principalmente sobre mulheres no automobilismo, você comentou agora numa das perguntas que você é a única mulher na empresa. Como você sentiu essa questão, assim, de... Óbvio, é um esporte que tem melhorado, mas é muito dominado por homens. Como foi para você, assim... Acho que não numa posição de fã, mas quando você começou a trabalhar de fato, assim, como foi essa sensação para você de ser uma das únicas mulheres ou de ser uma das poucas mulheres no ambiente? Então, a minha equipe, eu tive muita sorte hoje, na verdade, com o tempo. A gente hoje tem uma menina que é da Lubrax, que é a Ludmilla. A gente tem a Isa, que é social media também, da TMG. Então, eu tive sorte de estar numa equipe onde tem mais mulheres. Mas a equipe também é muito respeitosa, assim. Tipo, quando eu entrei também na OakBerry, em si, eu... Primeira vez que eu fui para a etapa, os meninos falaram assim, Isa, se acontecer qualquer coisa com você, independente do grau, enfim, do que for que você se sentir desconfortável, traz para a gente. Então, assim, eu entrei em um ambiente muito saudável. Coisa que não é normal no automobilismo, na verdade. É anormal acontecer isso, entrar num ambiente tão saudável, onde as pessoas se importam com o que está acontecendo. Então, em inúmeros momentos, pessoas em volta de mim, enfim, até mesmo o coach do Felipe, ele sempre, ó, se acontecer alguma coisa, me fala. Então, eu sei, eu sempre tive essa abertura com as pessoas que eu trabalho. Mas eu reconheço que muita gente no automobilismo, na verdade, pessoas em volta de mim, eu sei disso, que não tem a mesma sorte que eu tenho de ter entrado em um ambiente tão saudável quanto eu entrei. Obviamente, todas as mulheres, a gente, como criador de conteúdo, tive muito mais problema. Então, tipo assim, de reconhecimento, de espaço, até para acessar equipes. De tanto que eu sei, a Uc, eu tive uma oportunidade muito grande por conta disso. Porque os meninos sempre me deram muita abertura. Então, quando eu ia entrar em outras equipes, já era mais, opa, cuidado, vamos com calma, vamos conversar, vamos entender o espaço dos outros. Porque é um ambiente ainda muito masculino. É muito difícil. E quando você vê mulher, dificilmente você vê mulher em lugares como a Raquel, na Ipiranga, como engenheira. São sempre no lugar de mídia social. Então, já tem um pré-conceito do fato de você estar entrando com um trabalho que é completamente novo, porque o automobilismo ainda não estava acostumado a ter pessoas toda hora cobrindo. Não era uma coisa normal. A gente tinha fotógrafo, a gente tinha videomaker, mas a gente não tinha uma pessoa que ficava lá cobrindo 24 horas por dia o que os outros estavam fazendo. Então, tem esse desconforto ainda. E aí, quando é mulher, ainda é pior ainda. Porque daí, para eles, parece que você está toda hora com curiosidade de alguma coisa. Na verdade, até um pouco de subestimar o fato de conhecimento, sabe? Eu nunca tive isso com a minha equipe, graças a Deus, por isso que eu falo. Eu sou uma pessoa de muita sorte quanto a isso. Todos eles reconhecem o meu conhecimento de automobilismo. A gente sabe sentar e conversar e ter uma conversa madura quando um não entende uma coisa, não entendeu a estratégia, não tem resta de, ah, só porque é mulher. Não. Ali todo mundo sente, todo mundo conversa. Mas eu tenho um ambiente saudável, eu reconheço muito isso. Isso é muito legal, é desse ambiente saudável. Eu acho que faz uma grande diferença, assim. E aí, como também criadora de conteúdo, é... Com certeza você já recebeu comentários no TikTok, assim, ah, é mulher, não sabe o que está falando. Como você lidou com isso? Porque eu falo, os primeiros são os mais difíceis, sempre vão ser. Como você lidou com isso, recebendo essa crítica machista só porque você era mulher falando sobre um esporte que era predominamente masculino, antigamente? Eu acho que o primeiro, quando eu li, assim, foi um baque um pouco muito grande. Tanto que eu passei uns três dias sem criar conteúdo. Eu lembro disso, assim, porque eu fiquei, é... Nossa, tipo, será que eu estou fazendo certo? Tipo, será que eu não estou querendo desbravar uma coisa que... Sei lá, não é uma luta para mim? Mas eu criei a mania, meu pai sempre me apoiou muito. Meus avós, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito. Então, a minha mãe sempre falava, ah, entra na perfeita pessoa e só dá uma olhada para ver o que tem lá. E aí, minha mãe falava assim, faz coisa útil? Tem coragem de botar a cara na frente dos outros para dar opinião e falar sobre aquilo? Não tem? Então, filha, não se importa. E é realmente isso. Normalmente quem faz a crítica não é uma pessoa que sabe expor a sua opinião respeitando a dos outros, o que é muito difícil, porque hoje na internet é assim, né? Se a tua opinião não é igual a minha, que eles não querem nem saber, né? Então, a minha mãe sempre falou isso para mim. Se a pessoa não está fazendo isso, enfim, não faz isso, não tem coragem de fazer o que você está fazendo, não é por ela que tu vai ter que se abalar. Mas eu entendo o quão difícil é para outras pessoas, assim. Eu sempre evitei e, assim, se eu acho muito, muitos gostos, assim, no comentário, eu apago mesmo. E não tenho vergonha de apagar, porque eu sei que é a pessoa que vai ficar publicando de novo, de novo, no próximo. E, se precisar, eu vou bloquear também, porque não é a pessoa que convém a mim estar na minha rede social. Porque eu acho que o mais importante do que tudo não é o número de seguidores, e sim as pessoas que se engajam com você. Então, se essas pessoas são pessoas saudáveis, que te formam uma plataforma saudável, o que também vai fazer bem para ti, porque não adianta nada você ter milhões de seguidores e ser pessoas que não convivem com o seu conteúdo e só ficam falando mal. Então, continua fazendo do jeito que você está fazendo. Vão ter pessoas que vão gostar... Jesus não agradou todo mundo, né? Que não é quem dirá eu que vou agradar todo mundo, mas... E é isso aí, tipo, o primeiro sempre é o mais duro. Você sempre se questiona, mas a verdade é que ninguém está disposto a sentar e ler um regulamento como você para fazer um vídeo. Então, se a pessoa quiser discutir comigo sobre regulamento, eu vou saber mais do que ela, porque eu fiquei horas sentada ali. E está tudo bem. E está tudo bem a pessoa também não saber. Eu acho que tem comentários, às vezes, que são pessoas que faltam informação, assim, sabe? Então, acho que a questão do nosso trabalho como criador de conteúdo, principalmente, é trazer informação verídica e sem denegrir a opinião dos outros, eu acho, sabe? Eu acho que é o mais importante, assim. Então, é o nosso papel passar informação e até educar em alguns sentidos quando você já é um pouco maior. Então... A gente acaba passando muito por isso, né? A gente cobre, hoje, no Esporto do W, só esportes femininos. Então, acho que o que a gente percebeu ao longo do tempo é que tudo que tem um pouco de mulher é um pouco odiado, assim. Então, a gente, às vezes, recebia... Eu, no começo, principalmente, eu ficava, quando eu entrei aqui, eu ficava muito revoltada. Eu falava, cara, não é possível. Em 2023, você tá pensando isso da sua própria cabeça e escrevendo e tendo coragem de botar isso pra fora. Aí, você vai lá no perfil da pessoa, tá lá, salmo, não sei o quê. Você fica, eita, como amo o próximo, essa querida, esse querido, enfim. E eu acho que foi muito disso que a gente percebeu. Até a gente fez um post agora sobre a F1 Academy, sobre o fim da F1 Academy. E um cara colocou assim, ai, começou isso, agora vai estragar o meu automobilismo. Aí, eu falei assim, o que vai estragar o seu automobilismo? Mulher? Então, tipo assim, às vezes eu acho que é o que a gente conversa muito aqui dentro do... Sabe, se não é um problema com o conteúdo, se não é um problema com o que você tá falando, se você não tá falando besteira, se você não tá falando errado, então eu não entendo porque que você odeia tanto. E queria saber se você sente isso também, que existe essa relutância. Acho que em ambos os sentidos, tanto de mulheres no automobilismo, quanto mulheres falando de automobilismo. Ah, com certeza, porque, na verdade, foi por muitos anos o automobilismo... Eu digo que o automobilismo é até um pouco pior que o futebol. Porque o futebol sempre foi um esporte do povo. Então, sempre teve a torcedora feminina. Nunca teve essa passagem, assim. Agora, o automobilismo, por muitos anos, acho que até com o meu TCC, eu posso falar muito isso porque eu escrevi totalmente a história do automobilismo dentro do meu TCC, que é, muitos anos, foi um esporte elitista, que só podia ser praticado por homens, e acabava que quem tinha elite, quem tinha dinheiro, era homem até então. Então, era um esporte que não tinha um envolvimento feminino em nenhum parâmetro. A gente sabe que a única preparadora física que tinha até então, que era mulher, era a do Lewis Hamilton, entendeu? Então, assim, não tem mais. E a gente vê muito isso, acho que relutância maior impossível para mim, é ver na final da F1 Academy só três pilotos irem até a área. Acho que o mínimo que toda equipe deveria ter feito, sabendo que ano que vem tem que ter incentivo de todas as equipes, era ter feito seus pilotos irem até lá. A gente sabe muito bem que é a primeira vez na história da F1 que o grid de 2023 vai para o grid de 2024. Então, continua intacto um grid inteiro, praticamente. Porque o Logan Sargent possivelmente vai ser confirmado. Eles já daram essa expectativa de eles quererem ele de novo, enfim. Aí o menino vai lá e pontua esse final de semana. Isso aí é meio óbvio que a gente vai continuar com o grid, entendeu? Então, o mínimo que as equipes deveriam ter feito era, assim, não quer ir de boa, vai pela obrigação. Porque eu acho que a imagem deles reflete muito a aceitação em outras categorias. Se a F1 não aceita, por que eu vou ter que aceitar? É isso que todo piloto vai pensar. É assim, gente. O Science, gente, para mim, juro para vocês, tá? Eu tenho uma opinião. A Marta ganhou e eu vi o Lewis Hamilton embaixo para dar parabéns para ela. Mas ela é espanhola. Por que o Science não estava lá? A Ferrari até agora não deu indício nenhum de qual é a pilota que vai ficar no que vem com eles na F1 Academy. Bianca Bustamante foi para a McLaren e a menina fala da Ferrari 24 horas por dia. Então, assim, acho que todo ser humano trabalha com espelho. A gente se espelha muito nas pessoas que a gente tem orgulho, né? Então, as pessoas, eu não digo abaixo, mas as pessoas que olham acima para a F1, entendendo que é uma categoria muito grande, elas só vão tomar a atitude de querer fazer aquilo se elas verem os pilotos delas fazendo. Então, eles são exemplo. E para mim, eu acho que nada mais diz do que isso. Não ver os pilotos da F1. Porque assim, não importa se a F1 Academy vai ser uma categoria que vai ser próspera, se não vai, enfim. A gente já teve, a gente já não teve sucesso em outros anos. Mas eles fizeram uma aposta, a F1 fez uma aposta, a empresa em si, a FIA fez uma aposta nisso. Mas se ela não tiver apoio da maior categoria, que é considerada a maior categoria de automobilismo, não tem como eles terem visibilidade. Enfim, eu vejo isso muito como reflexo. Eu acho que botar a Suzy também lá como diretor, enfim, da categoria também foi um movimento muito forte da categoria, de fazer entender que eles fizeram de apoio. Porque a Suzy automaticamente já carrega a Mercedes junto. Então, assim, a presença do George e do Lewis foi realmente de representatividade. A Mercedes é uma das únicas equipes que tem, enfim, grande representatividade dentro do paddock, de mulheres trabalhando lá dentro. A gente vê na Red Bull, na verdade, hoje, a estrategista, enfim, a Hannah. Mas a Mercedes, no tempo, ela era uma das únicas que tinha mulheres dentro do paddock, assim, sabe, trabalhando. Então, eu acho que o reflexo da Suzy lá também foi muito importante. Mas acho que, para mim, o mais alarmante é quando a categoria principal não tem esforço, as outras categorias não têm interesse disso. A gente vê aí pelas ações que a gente tem aqui no Brasil que são feitas individualmente. Assim, hoje, por exemplo, o GLR é apoiado pela Ipiranga. Enfim, é apoiado e feito pela Amatês. Mas não tem inúmeras empresas dando visibilidade para isso. E acho que dá impressão também, a Fórmula 1 está apoiando, mas os pilotos não apoiam. Então, acho que, de fora, se você olha sem conhecer todo esse histórico de machismo no automobilismo, dessa questão de mulheres que foram postas para tapar buraco nas que pilotaram na Fórmula 1 até hoje, que foram sabotadas, enfim. Se você olha tudo isso sem contexto, a impressão que dá é que a Fórmula 1 está fazendo aquilo ali, mas os pilotos discordam. E até agora a McLaren, a Bianca Bustamante, que virou pilota do Programa de Desenvolvimento da McLaren, correu e não tinha ninguém da McLaren lá. Até eles, né, sofreram muitas críticas na internet e agora eles colocaram, hoje, terça-feira, colocaram um vídeo lá. Bem-vinda, Bianca! Bem-vinda! Sendo que, tipo, isso foi anunciado antes da final da F1 Academy e ninguém estava lá. Então, sabe... Sim, é porque... É porque, assim, as pessoas ainda enxergam o esporte, o incentivo ao esporte feminino como uma contribuição social. Esse é o problema. Isso não é uma contribuição social. A gente não é uma dívida histórica. A gente é... Somos pessoas que querem praticar o esporte. E precisa ter investimento. Assim como o futebol, pra chegar onde ele chegou até hoje, o esporte feminino, ele teve que ter muito investimento. E as pessoas não entendem que a cobrança, na verdade, até principalmente de botar, enfim, mulheres ao mesmo passo que homens, elas têm que ter tido um investimento muito grande da base pra frente. E tem muita mulher que só começa a pilotar depois de mais velha, porque não teve apoio da família, porque a família não achava aquilo. Então, assim, a gente tá passando por uma fase que é transformação. É... A gente vê a diferença, por exemplo, assim... Tipo, a gente olha pra Antonella bastante. A Antonella corre desde pequena. A Antonella bate de frente com um homem como de peito. Menor de idade, de peito. Só que essa menina, ela treina desde pequena. Ela tem muita dedicação da família pra isso. E a gente sabe que muitas meninas hoje no automobilismo não têm essa possibilidade. Então, é... Hoje a gente tá criando, desenvolvendo ainda. Os meninos, a maioria já começa com três, quatro anos, já tá dando a mão no volante. É... É muito diferente. É... Tem menina que só descobre a possibilidade de fazer aquilo muito mais velha. Então, é... Tudo é um... Tudo é um marco, assim. Então, as pessoas ainda enxergam como se fosse uma contribuição social. Então, enquanto eu enxergar isso como uma contribuição social, isso nunca vai ser grande. Porque vai ser sempre aquilo que eu faço pra agradar o meu público. Tipo assim... A McLaren... A McLaren ganhou o hype de botar a Bianca no TikTok. Aí, quando eles viram que eles iam ser... Enfim... É... É... Eles se apertaram pra fazer isso. Gravaram um vídeo do Oscar e do Lando dando receptividade pra ela. E, enfim... Tudo bem. Agora eles vão tentar cobrir aí o tempo que... Enfim, mas... Criou-se um cenário onde virou uma cobrança social. Não era mais um projeto de apoio, assim. Sabe? Então, é... É... Tudo isso que significa. Acho que também outro cenário que foi muito feio foi a questão da pilota reserva que é desenvolvimento da Aston Martin, que sentou... Acho que aquilo... Aquilo pra mim... É... Foi de entender o quanto a gente tem que lutar ainda. Porque os... Assim, os comentários eram ridículos. Era... Era impressionante, assim. Sabe? É... Ah... Será que não era melhor pilotar uma cozinha? Cara... Meu... Se não tem nada de bom pra comentar, eu acho que é isso. Se você não tem nada de bom pra comentar, você não comenta. E eu acho que se a empresa... A empresa, a equipe, enfim... Ela não tá disposta a também combater isso... Também fica... O que fica parecendo é que você tá ali com uma pessoa troféu, né? Você tá ali com uma pilota pra falar assim... Ah, não. A gente... A gente apoia, assim. As mulheres de automobilismo. É a contribuição social, gente. É o que eu digo pra vocês. Hoje, ainda, as empresas, as equipes enxergam isso como contribuição social. Como... Assim como tem as vagas pra pessoa... Pra inclusão social em todas as empresas, eles enxergam isso como uma contribuição social. E a partir do momento que você enxerga isso como uma contribuição social, você usa isso pra promover a sua marca. Não pra promover o piloto, entendeu? A pilota, enfim. Então, é... É por esses motivos que a gente passa por isso ainda. Eu acho que... O depósito, assim, de confiança... De... Acaba que... Na verdade, até as pessoas que assistem... Enxergam aquilo como se a equipe só estivesse fazendo aquilo... Pra mídia. Então... Elas também não botam fã na pilota. Não assistem a corrida. Porque pra elas... Pô, por que eu vou assistir uma menina correndo? Cara... Não entendem que pra continuar uma categoria, precisa de audiência. Hoje, tudo precisa de audiência. Hoje, a Fórmula 1 saiu da Globo. Foi pra Band por causa de audiência. E tudo foi assim. E tudo é uma jogada de dinheiro. Então, se tu não promove, se tu não segue, se tu não... Não faz o mínimo que é... Pelo menos, sei lá, curtir uma foto, auxiliar... E acreditar naquela pessoa... É aquilo. A gente vai viver na constante contribuição social da equipe. E acaba que a gente... Acho que até pra essas meninas que estão entrando... É até um pouco... Tipo, poxa, será que eu tô aqui? Pela minha qualidade... Enfim, no esporte... Ou por uma contribuição social da equipe, sabe? E acho que quem vai ganhar mais com isso, assim... Nessa questão da próxima temporada da F1 Academy... É a equipe que ia levar mais a sério isso. Que pra mim, até então... Na verdade, o que começou esse projeto já antes é a Opini, né? A Opini já tem várias pilotas de kart. Então, é uma das únicas equipes que trabalha muito isso fora da pista. E por mais que não tenha muita divulgação, eles fazem muito isso. Quando eles lançaram o carro, eles divulgaram as meninas, né? Então, é... Ainda é uma das equipes que ainda tem isso. Mas as outras, tu não enxerga isso, gente. A Academia da Ferrari, vocês sabem como é que é, né? A gente tem a Aurélia lá e mais uma menina e... Só que assim... A Academia da Ferrari não dá certo nem pra homem, quem dirá pra mulher. É, é assim. A Academia da Ferrari, ela só funciona com quem eles querem. Mas mídia e retorno vai funcionar. E é assim. Porque hoje tudo gira em torno da mídia e retorno. Então, é... É complicado, né? E... Pra finalizar aqui o nosso bloco de perguntas. Falando de um cenário mais de onde você tá inserida, de fato. Que seria no automobilismo brasileiro, nas categorias brasileiras. Você vê esse cenário mudando, assim? Você sentiu alguma diferença nessa questão de inclusão de mulheres ao longo desse tempo? Que você já tá trabalhando nesse ambiente? Sinceramente, não. Eu acho que toda menina que tá lá hoje sabe que a gente ainda tem que passar por muita coisa, assim. Sabe? Enfim, até roupa em ambiente de trabalho a gente cuida. Então, tá muito difícil ainda pra mudar esse cenário. A gente vê as meninas na Fórmula 4. A gente vê as mulheres na Stock Series. Porque não dá pra chamar a Bruna e a Kaká de meninas, né? Mas elas já são mulheres e competem realmente de igual pra igual. Elas correram muito tempo fora. Algumas foram pilotas, enfim, de marcas. Então, é... É muito difícil ainda. Você olha um cenário onde a gente ainda... Mesmo na parte de mídias sociais, tudo é muito complicado. A gente ainda ouve muito... Ah, foi escolhida porque é bonitinha. Ah, porque... Então, assim... Tudo é muito difícil ainda pra gente. É dificilmente uma pessoa olha pra você ainda e fala... Poxa, tô te contratando porque você é muito bom. Você tá aqui. E principalmente pras pelotas, né? Que eu acho que é mais complicado ainda. A gente vê, enfim... Até os comentários em fotos das meninas que não são coerentes com o trabalho delas, né? E sim com a imagem. Então, é... É complicado, assim. É um... É um ambiente pra se usar muito. Acho que a palavra certa sempre vai ser igualdade. Acho que nunca é... Nunca é como as pessoas botam que a gente quer ser mais do que os homens. Não. É igualdade. É ter o respeito que eles têm. Enfim, o poder de palavra que eles têm também. Porque hoje no automobilismo é muito mais fácil você passar por um homem. Falar pro outro homem o que o homem tem que fazer do que você falar. Porque se você fala... É a mesma coisa que nada. Então, assim... Muita coisa acontece, sim, ainda. E a gente tem muita coisa pra trabalhar ainda. Mas o importante sempre, que eu sempre digo pra todas as meninas, é... Pra gente não se virar uma contra a outra pro problema de mesquinho de trabalho, sabe? Tipo assim, é... A gente tem cada um trabalhando pra fazer as suas coisas. E quando surgir alguma pauta que envolver a mulher, a gente tem que se envolver. Então, é... É sempre importante, assim. Sempre participar. Sempre... É... Quando eu puder... Quando essas meninas visitam o autódromo, sempre ter a palavra pra poder falar com elas. Porque essas são as pessoas que vão entrar posteriormente depois da gente. Que vão assumir lugares que vão ser importantes. Que vão ser mais relevantes que os nossos daqui a pouco. É... Então, são pessoas que precisam de inspiração. Porque a gente vai quebrar uma barreira que vai dar um espaço pra elas crescerem mais. Então, é sempre importante dar atenção. É... Agora, com o fim das nossas perguntas, a gente vai entrar no nosso ping-pong. Que são perguntas rapidinhas. É... Então, você pode responder a primeira coisa que vier à sua mente. Qual é a sua pista favorita da Fórmula 1? Eu não ia... Eu não vou falar Interlagos porque vai ser muito clubista. Mas eu gosto muito de Interlagos porque sempre dá resultado diferente. Mas... É... Cara... Agora tu me pegou. Mas eu gosto muito de Monza. Muito. É... Por ser ferrarista, principalmente. de Foz. É... Mas... Eu acho que, pra mim, não tem nação melhor do que a final da Parabólica. É... Piloto ou pilota favorita? Hum... Leclerc. Um time de futebol? Eu sou figueirense, gente. Meu clube é bem pequeninho aqui em Santa Gata. Mas eu sou figueirense. Um esporte sem ser automobilismo? Surf. Um atleta ou uma atleta geral, assim, de qualquer esporte? Google Hiten. Um sonho? Viajar o mundo todo, né? Óbvio. Acho que conhecimento e cultura nunca é pouco. Uma pista da Stock Car? Goiânia. Um carro dos sonhos? Ai, gente. Eu sou muito básica pra carro. Eu sou super fã de carro, assim. Adoro carro, mas... Eu sou muito básica. Eu amo a GLA da Mercedes, então eu vou continuar com ela. GLA 200. Uma mulher que te inspira? A minha mãe? Pode ser. Perfeito. É... Isa, agora eu vou pedir pra... Fim das nossas perguntas. Vou pedir pra você deixar um recado pra... Tanto mulheres que gostam de automobilismo e que estão só nesse papel de fã. Tanto pra mulheres que querem fazer uma vida trabalhando com isso, estando mais inserida no esporte. Gostaria que você deixasse algumas palavras pra elas. Acho que o mais importante é entender que conhecimento nunca é pouco. Eu acho que a gente só ganha respeito dos outros com conhecimento. Então, eu acho que pra gente estar dentro do automobilismo hoje, a gente tem que ter muito conhecimento. Não é um espaço de brincadeira, não é um espaço que a gente ainda tem essa maleabilidade. Então, adquira conhecimento. Não desista, mas adquira muito conhecimento pra ganhar respeito dos outros. Eu acho que, pra mim, acho que isso foi o principal pra eu conseguir entrar e pra eu ter respeito das pessoas. Foi ter conhecimento de saber o que eu tô fazendo. De ser humilde e entender. Que tem horas que eu não vou saber, mas eu vou procurar entender. E acho que conhecimento é a chave pra muita coisa ainda dentro do automobilismo pra adquirir respeito. E não desistir. Acho que isso é uma regra básica pra todo mundo. Homem, mulher, qualquer um que quiser alguma coisa, né? Sophie, quer fechar? É isso, Isa. Muito obrigada. Laura, você é uma pessoa incrível se eu não te falo isso. Obrigada por ter tido esse tempinho pra falar com a gente. E espero que você tenha gostado. E esse foi mais um Mulheres Automobilismo. Obrigada, gente. Parabéns pelo projeto. É isso. Muito obrigada pela presença, que é muito legal pra gente ter essas diferentes visões, tanto de pilotas, como de pessoas que trabalham, engenheiras. Então, pra gente, é muito legal estar tendo esse conhecimento mais amplo. Até pra saber como que a gente pode, no nosso lugar, no lugar de mídia, de imprensa, ajudar esse movimento a ir mais pra frente. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, deixe seu comentário, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais que a gente vai deixar tudo aqui certinho. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.